Oi amores, no vídeo de hoje eu vou organizar o armário do quarto com vocês e aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá e aí depois eu vou mostrando o processo e ele tá assim ficou bem desorganizado porque é há duas semanas né eu tive que extrair os quatro sisos como eu falei pra vocês no vídeo anterior e aí acumulou né as coisas pra fazer e eu tinha que ficar de repouso eu não podia tá fazendo esses trabalhos assim aí agora eu vou dar um jeitinho e aí eu mostro pra vocês como é que ficou a parte de cima tá ok a parte do cabideiro também aí é só agora tirar essas roupas aqui dobrar e organizar direitinho também a parte da gaveta da minha filha também tem que arrumar eu já coloquei as roupas aqui na cama aí agora eu vou começar a organizar e dobrar vaziei as duas gavetas e aqui até agora tá assim em cima como eu falei não vou precisar mexer que já tá arrumadinho aqui também já despendurei algumas calças que estavam aqui a parte aqui das blusas dela eu vou organizar também tirar algumas que não servem mais e minha parte tá assim também tá bem bagunçadinho aqui essas partes e aí eu vou organizar aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou tô lavando essas vasilhas aqui agora ó e aí Tchau. 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 Vou fazer uma gelatinha aqui agora pra mim de uva. Vamos lá. E agora eu vou colocar no microondas. Já lavei as matas da minha filha, lavei essa colorida e essa cinza e aqui a coxa dela. Eu aproveitei que tá fazendo calor, aí eu aproveitei pra lavar. Aqui já terminou. Aí agora eu acrescento água gelada. E aí eu coloco na geladeira pra ela poder ficar cremosa. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.